E aí E aí E aí Ah, bom E aí E aí E aí E aí Aí esse aqui vai Assim, ó Tá? Aí qual é o parafuso? Os parafusos AM Aí Difícil pegar Quer tu filmar? Pode ser Eu não sei abrir esse negocinho Não tenho... Não tenho... Tá, isso aqui são os parafusos Vai ele Quer aí o parafuso ou outro parafuso? Vai lá Segura ele Pega qual é a chave aqui Vê se a chave não é imantada A chave é imantada Segura Segura Pega de frio Pega de frio Uhum Deixa eu ver Não precisa apertar demais, só aperta até encostar Assim? Agora os outros Eles estão encaixando Tem que achar? Tem que achar? Não, é que não é o chefe Então... Tchau Tem que achar ''edrante'' Ataque Esse aqui é o da direita Acho que é melhor assim, não? Não, acho que não, porque eu tenho que parar de fazer por dentro É por dentro? Não, não é por dentro Ah, tá, é por dentro Como... Não, só segura aqui Filma tudo então aí Esse aqui é do lado direito, né? É Ele encaixa aqui, ó A lanterninha aqui eu não sei se é certa Ah, agora sim Aqui E eu vou colocar o zelotinho Vamos lá. 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 Vamos lá.